Música Bom bem pessoal, beleza? Gabriel aqui, vocês bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então eu vou trazer pra vocês aqui mais uma atualização aqui do nosso Minecraft P, beleza? Hoje né, agora é quinta-feira né cara, mais uma beta aqui pra gente Que foi a beta de numeração né, 1.18.20.21, beleza mano? Sim agora, agora estamos nas betas aí da 1.18.20 né Provavelmente né, próxima semana teremos aí a 1.18.10 oficial né cara Eu pensei que ia sair nessa semana, mas não saiu aí, beleza? E já estamos nas betas da 1.18.20 aí, beleza cara? E bom mano, a sua usação saiu hoje né, como eu disse pra vocês E ela veio com um recursozinho novo né, que vale a pena estar mostrando pra vocês Que chegou pra algumas pessoas né cara, não chegou pra todo mundo aí, beleza? Vale falar isso aí, beleza cara? Porque se eu mostrar aqui, tiver o recurso aqui pra mim Muita gente vai pensar que eu tô com um lado, uma coisa assim né cara Mas não mano, é recurso próprio jogo que chegou pra apenas alguns jogadores No caso né cara, jogadores aleatórios aí, beleza? Um pode receber, seu amigo pode não receber E enfim né cara, é isso aí mano Mas eu tava entrando aqui no jogo né, agora Pra mostrar pra vocês essa possível mudança né, que a gente teve aqui Pelo menos comigo né, já peço seu apoio né cara Deixa o likezinho embaixo que é importante Ensinou pro que velho, chegou agora e gostou do nosso conteúdo né Inscreva-se cara, ativa o sininho pra não perder um vídeo novo E compartilhe com esses amigos, beleza? Pra quem segue sabendo né galera, dessa tal usação que saiu hoje aqui pra gente, beleza? Então, bora entrar aqui no jogo né, pra ver cara Então estamos aqui na beta né cara E quando vocês podem perceber mano, assim, uma nova interface Acredito que vocês já devem ter visto aí pela... É, pelo... No caso eu também nem eu né, do vídeo né cara Mas enfim mano, olha essa nova interface aqui de criação de mundos, beleza? Então essa aqui é uma das mudanças que a gente teve aqui nessa beta aqui cara Então ó, tá aqui embaixo, versão .18.20.21 beta E o legal né galera, que o Render Dragon né Que é aquele recurso né, que faz seu jogo né, ficar mais otimizado Voltou aqui nessa beta, beleza cara? Então vamos vir aqui em jogar, beleza? Criar novo, criar novo mundo né cara No caso né, pra mim não apareceu Mas o que é que vocês fazem né, pra tá aparecendo cara? Aqui em cima mano, do lado direito vai ter esse aviso aqui, beleza? Deseja experimentar a nova interface de usuário? Quando você clicar nesse botão aqui de alternar Para a nova interface de usuário né cara Vai tá trocando aqui a interface E a gente vai tá clicando aqui em ir Para um novo design sem salvar, beleza cara? Beleza mano, estamos aqui na nova tela de criação de mundos E olha isso mano Cara, tá muito fera lembrando que isso aqui é teste, beleza? É só uma telinha pra gente tá testando né, galera? Se isso aqui for bom né, galera? Se não tiver muito bug Isso aqui vai tá chegando em breve aqui pra gente Aqui cara, tem muita mudança Aqui é a parte de criação de mundo, mano É isso aí cara, sobrevivem esse criativo né Tudo que tá aqui né cara Tem a dificuldade aqui também Os quatro tipos de dificuldade né cara Aqui em avançado vamos ter aqui algumas outras opções Beleza? Mundo do plano, mapa de início, baú bons né Que é as opções né, que a gente já conhecia aí da nova Da antiga interface Aí beleza cara E aqui tem uns botões né Agora tem quatro pedaços Seis, oito né A distância de simulação Aqui multi jogador tem outras opçõesinhas básicas Beleza? Muito fera mano, gostei muito dessa interface Aqui o cheat né, galera Pra você tá ativando e tal As configurações de cheat Os pacotes de recursos né Que no caso são Suas texturas né Como eu não tenho textura aqui Então não deu muito certo aí Beleza? Pacotes de comportamento A mesma coisa E recursos beta né, galera Basicamente aqui Que é aquelas opções Pra gente tá Aquelas opções de experimentos né Que a gente tem aí No jogo, beleza? Cara, muito maluco Essa interface Eu gostei muito aqui Tem aqui ó Experimentos de baunilha Criações e adicionais betas Beleza? São aquelas opções básicas né Que você já conhece né De atualização selvagem De experimentos de baunilha né Cara, basicamente aí Eu vou colocar aqui Deixa eu ver Eu ativo recursos beta Eu vou ativar ele, beleza? Vou ativar isso aqui também Eu gostei da animação né Agora aqui ó Quando você aperta o botãozinho Tem uma animaçãozinha Beleza? Muito fera E beleza Vamos ver aqui em geral Eu vou vir aqui em meu mundo né Eu vou colocar aqui o nome Pro meu mundo aqui Beleza? 1.28.20 Caramba, eu coloquei tudo errado 1.28.20.21 Meu Deus mano O que é isso? 1.20.21 aqui Beleza? Vou colocar no modo criativo E bora criar aqui o mundo Mano, essa nova tela de criação de mundo Muito fera mesmo aí Beleza? Eu vou apelar na Thumb E eu né Vou deixar ela né Claro aí né Tem que deixar aí Tivemos também outras mudanças Como vocês podem perceber ali em cima Ali já tem meio que uma mudança Na SIG Na SIG Tá bem maior Beleza? O tamanho dela né Como vocês viram aí Mas enfim Pelo visto ela tá bem otimizada Nessa versão aqui cara Então aqui temos os 3 blocos né Que chegaram em betas passadas Que é a luz de sapo Beleza? Agora tá traduzido Português Beleza? Os ovos de sapo né Estão em inglês aqui ainda E cadê o spawn do sapo né Deixa eu ver aqui Invocar RAM Invocar Girino Beleza? Basicamente eu tenho que me acostumar Que isso aqui se chama RAM né E não sapo aqui no Minecraft Beleza? Então é isso aí cara Então né galera Como vocês viram Uma das principais mudanças Que a gente teve Foi a nova tela de criação de mundo né Que ainda tá em beta Beleza? Isso aqui vai tá vindo oficialmente Aqui futuramente Pra gente né cara Muito fera mesmo aí Na XGlog né O link dela tá na descrição Pra vocês Pra vocês estarem vendo tudo Aí beleza cara Então cara Na parte de recursos experimentais Beleza? Teve um mudanças aqui Com relação aos sapos Que agora eu expulam Com mais frequência Aí beleza Os ovos de RAM Renomeados para frog Spawn né cara Por isso que tá em inglês aí Beleza? O tempo para ovos de sapo Chocar em Girinos Foi aumentado Beleza? E outras coisinhas básicas Aí também teve ajustes Nas animações do sapo Beleza? Na água né Como o sapo tá nadando E tal Essas animações aí Beleza? E a nova tela de criação de mundo Que vocês viram aí Que tá em beta Que você pode tá trocando Aquela tela pela nova Beleza? Basicamente a tela Que você já conhece Pela tela nova Só ir naquela opçãozinha Que eu mostrei no começo Do vídeo Beleza? Também tem a parte Também tem a parte de paridades De baunilha Que você ativa naquela opção De experimentos de baunilha Que você pode tá vendo aí Mundos agora podem ser criados Com sementes de 64 bits Beleza? De menos esse número aí Até esse número positivo aí Beleza? E esses podem ser copiados Entre bedrock e java Para produzir o mesmo mundo Então antigamente As seeds eram no formato 32 bits Agora é 64 bits aí Beleza? Bem interessante isso aí As entradas de U De sementes não numéricas Agora podem produzir As mesmas sementes Que a edição java O braço do jogador Não se move mais Enquanto carrega um arco Beleza? O que tava acontecendo Mesmo eu percebi isso aí Blocos em queda de Que tem hitbox De bloco completo novamente Tradução bugada Erma Corrigido um erro Em que os clérigos Jory, Neymin Ofereciam glowstone dust Em vez de glowstone blocks Beleza? Aquele pauzinho De glowstone Beleza? Eles tão oferecendo isso aí Ao invés de box de glowstone Beleza? Lobos indomáveis Agora podem ser controlados Essa foi uma correção De book que teve aí Beleza? Também teve correção de book Graças ao bloco Comando Jogabilidade Beleza? Muita coisa mesmo aí Que cara Vocês querem não tá vendo tudo O link da Xangeló Que tá na descrição A parte de atualizações técnicas Tudo isso aí Que vocês podem estar vendo Em a descrição do vídeo Beleza? Mas Uma das principais mudanças Nessa beta Foi aquela nova tela De criação de mod Que vocês viram aí Beleza? Que tá bem fera aí mesmo Que por enquanto A gente tá em beta Aí mano Mas Os desenvolvedores Pedem né galera Que vocês testem Essa nova tela Caso vocês joguem na beta Beleza? E dê comentários aqui Pra eles Beleza? Cara Quando eu percebi Que teve uma mudança Aqui quando a gente Tá girando aqui A tela Sei lá Tá mais Pesada Não sei explicar Né galera Isso aí Mas eu percebi Essa mudança Não sei se eu tô ficando doido Essa é coisa do jogo Mesmo aí Mas enfim galera É isso aí cara Então pessoal Esse aqui foi o vídeo Da versão 1.18.20.21 Beta beleza? Espero que vocês tenham gostado Né galera Lembrando se você gostou Deixa os likezinho embaixo Que é importante Se é novo porquê Cara Chegou agora E gostou do nosso conteúdo Né? Inscreva-se Velho Ativa o sininho Pra não perder De um vídeo novo E compartilhe com seus amigos Beleza? Pra que vocês que sabem Né galera Dessa beta Que saiu hoje Né? Com novos recursos Né? Principalmente a nova Tela de criação de mundo Que tá bem fera Que finalmente chegou Aqui pra gente Beleza mano? Então o link Da chão já logo Tá na descrição Junto com o link Do vídeo De conta Passando pelo encurtador Aí beleza? E lembrando que Se você não viu Os últimos vídeos Passe no final Desse vídeo Que eu até pra vocês Beleza? E é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui E é isso aí